Existe uma controvérsia de que nitrato poderia fazer mal à saúde e que poderiam causar câncer, que estão presentes em alguns alimentos, mas afinal das contas, será que isso é verdade mesmo? Recentemente, pessoal, a gente fez um vídeo para a Universidade Maromba a respeito do nitrato, da suplementação dele na performance esportiva. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, se você quiser conhecer esse projeto conduzido por Coach Rubens, por Caio Bottura e vários profissionais de muita qualidade, a gente tem a honra de participar. Acesse o link aqui embaixo, eu vou estar disponibilizando aqui o link de acesso a essa plataforma, que é muito interessante. E se quiser estudar nutrição com a gente, vamos disponibilizar a nossa plataforma também, a plataforma Saem Nutri, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa controvérsia. Na verdade, pessoal, a gente sabe que existe nitrato no suco de beterraba, por exemplo. Existe sim. E esse nitrato é visto na literatura científica como um agente que melhora condições de pressão arterial, de hipertensão arterial e também melhora no exercício, performance, endurance, exercícios principalmente ali que utilizam fibras musculares do tipo 2. A gente sabe também que existem alguns fármacos que tem como ingrediente sinitrato, que são alguns fármacos para tratamento de angina. Mas, afinal das contas, então quer dizer que isso é uma grande baboseira, que ele faz mal, que causa câncer? E a gente sabe, na verdade, que nos conservantes existe uma forma, que é o nitrato de potássio, que é o nitrato de sódio. Eles ocorrem naturalmente, estão presentes nesses alimentos, principalmente carnes processadas. Eles são utilizados ali para suprimir o crescimento bacteriano como agentes conservantes. E a gente sabe também que esse nitrato que, de toda a dieta das pessoas, de acordo com estudos conduzidos na Europa, apenas 5% deles que realmente é proveniente de carnes, proveniente dos alimentos que contêm os conservantes. Quer dizer o quê? Quer dizer que 80% dos nitratos que a gente consome, na verdade, é proveniente dos vegetais. E sabe por que isso acontece? Porque os vegetais, eles obtêm nitrato, obtêm nitrito no solo. É esse solo onde ele é cultivado. E isso a maior parte em forma de nitrato, que é o NO3. Os nitritos, o NO2, eles são produzidos basicamente da degradação por micro-organismos aqui. Folhas verdes, espinafre, beterraba, são os principais vegetais que são ricos em nitratos. E os orgânicos, por exemplo, eles tendem a ter um pouco menos por conta da utilização de fertilizante sintético. Existem alguns tipos de fertilizantes que têm como base nitrato. Existe uma outra diferença também entre a disponibilidade de nitrato nas carnes e nos vegetais. Então, talvez, pessoal, isso que seja realmente o grande motivo de controvérsia. Os nitratos em si, eles são inertes, tá bom? Eles não são tão reativos. Os nitritos, eles tendem a ser um pouco mais reativos. Só que os nitritos que a gente consome, eles são convertidos pelas bactérias na sua cavidade bucal. Então, existe até um estudo interessante que, em enxaguantes bucais, eles poderiam diminuir quantidades que são metabolizadas desses nitritos, eles passando, então, para o seu estômago. Então, quando o nitrito passa para o seu estômago e reage com o seu ácido clorídrico, que está presente para digerir proteínas e vários outros componentes de origem alimentar, eles poderiam formar algo que a gente chama de nitrosaminas, que são compostos cancerígenos, carcinogênicos, e esses, sim, são bastante relacionados com o câncer de estômago, com o câncer de intestino. Mas, pessoal, a gente tem um problema. Para a formação de nitrosamina, olha o nome disso aqui, nitrosamina. Então, quer dizer que tem uma amina no grupo. Da onde é proveniente as aminas? Muito bem, dos aminoácidos, são fontes com base em nitrogênio, que são provenientes de onde? De fontes proteicas, ou seja, das proteínas. Então, a gente teria que levar em conta, para a produção de nitrosamina, uma quantidade relevante de proteínas também. Outro fato importante é que as nitrosaminas podem ser criadas naturalmente, vamos dizer assim, a partir do cozimento excessivo de algumas fontes de nitrito, como o bacon, como o churrasco. Algumas carnes, então, quando elas são expostas a altas temperaturas, aí elas podem formar esse tipo de composto que pode, a nível intestinal, ser carcinogênico. Por ser muito reativo, está relacionado a uma incidência elevada de quadros de neoplasias malignas. E nisso, pessoal, vale a pena ressaltar, então, para todo mundo que os nitratos, os nitritos, eles, por si, não são carcinogênicos. A forma com que eles são cozidos, o ambiente que eles estão inseridos, isso, sim, informa na formação desses compostos que são carcinogênicos ou não. Então, os nitritos dessas carnes processadas, que estão ligadas a essas proteínas, e que formam esses aminoácidos, quando essa carne é exposta a esse ambiente, aí, sim, a gente pode ter uma chance maior de formação de nitrosamina. E vale ressaltar que, não somente por esse motivo, que as carnes processadas, elas também contribuem para o câncer de intestino. E a gente aí tem outros fatores, como as aminas heterocíclicas e os hidrocarbonos policíclicos aromáticos. E esses compostos aparecem bastante em carnes defumadas e em carnes que são tostadas. Só que, nesse momento, você pode estar pensando, poxa vida, eu não vou comer mais churrasco, então, porque tem a fumaça do churrasco, do carvão, existe a carne defumada, a carne tostada ainda no churrasco, então seria horrível. Realmente, não é das melhores coisas a se consumir, por isso que a gente limita o consumo, tá bom? Não é que, ao comer um churrasco, você vai ter câncer, mas existe a maior propensão de compostos que são mais reativos, e isso pode ter relação, assim, a um início de uma neoplasia, tá bom? A pré-dispor ali uma neoplasia. O que a gente deve considerar é o seguinte, o nitrato, o nitrito, eles não são de todo mal. No seu organismo, eles vão ser convertidos para óxido nítrico, esse composto que, a nível vascular, tem o efeito de vasodilatar, tá? Isso é importante, por quê? Porque essa dilatação ali da musculatura do endotélio vascular é tão importante, gente, mas tão importante, que isso tem relação com melhoras na pressão arterial, na saúde cardiovascular. E isso é valioso porque o idoso, por si, já tem uma produção endógena, ou seja, ele mesmo, o corpo dele produz menos óxido nítrico, e nisso a suplementação é muito importante, porque se ele produz menos, ele vai ter uma maior resistência a nível vascular ali, e essa resistência faz com que ele tenha uma propensão maior a ter hipertensão arterial. E é o que acontece nessa população, eles têm bastante hipertensão arterial. E nesse caso, o consumo de nitratos aqui, de fontes de nitratos, que são provenientes de bastantes vegetais, principalmente beterraba, é uma forma de se aumentar essa biodisponibilidade de óxido nítrico a nível tessidual. E isso é particularmente importante quando somado a um treinamento físico, que também é capaz de gerar adaptações positivas no que diz respeito à saúde cardiovascular do indivíduo. Beleza? Então, é claro que a gente prefere que você consuma os nitratos de origem vegetal, porque os vegetais possuem fitoquímicos, possuem vitaminas, possuem minerais, e alguns antioxidantes que até mesmo reduzem a chance de formação de nitrosamina. Por isso que a gente não tem esses compostos carcinogênicos formados nos vegetais, porque a chance é menor, eles têm mais antioxidantes, eles têm mais defesas ali, que acabam controlando essa produção desses compostos que poderiam ser ligados, então, a aminas. E aí você pode estar se perguntando, mas quanto então uma pessoa deveria consumir de nitrato? Ih, pessoal, isso é muito difícil, tá bom? Já adianto pra vocês. Por quê? Porque, na verdade, se você pegar o alface, a variação que ele pode ter de nitrato vai até 10 mil vezes. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode pegar um alface com muito nitrato, um outro alface com muito pouco nitrato. Isso acontece porque existe todo um fator envolvido na produção, no cultivo desse vegetal. A ingestão máxima de nitrato é no máximo de 235 miligramas para uma pessoa de 63,5 quilos, mas a gente sabe que a população pode facilmente extrapolar esses valores. O que eu diria a respeito disso é que é o seguinte, na verdade, essa quantidade máxima de nitrato consumido é provavelmente ligada ao consumo de carnes processadas e não ao dos vegetais, ou das frutas, dos legumes e das verduras, tá bom? Então, o nitrato faz bem pra nós, ele por si não faz mal, o problema é onde ele está inserido no ambiente. E, em contraponto, a gente tem também que ingestões excessivas a partir dos vegetais de nitritos, de nitratos ou intoxicações, elas podem acontecer sim, pode até ser uma causa problemática, porque se liga na hemoglobina, porém, isso acontece bastante quando existe uma contaminação da água, quando existe uma contaminação do ambiente ali por conta da má utilização de fertilizantes, tá bom? Por conta da falta de cuidado, às vezes, que tem ao descartar fertilizantes, a falta de cuidado ao manejo ali que pode passar por uma água, que pode passar ali no ambiente em que as pessoas que estão trabalhando nessa região estão inseridas. Então, essa é uma dúvida que bastante gente tem, espero ter sido esclarecedor. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para responder. Um grande abraço a todos e bons estudos.